Carol! 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 Não me lhe faz impassar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carta me lhe ha detto Que conta só o amor É tudo o que você serve Para estar em fundo ao cuore Se devo dizer a tudo É o paradiso É o inferno de veridade Eu metto com sorriso Dieci cose fa a te É riuscita a mezza Dove c'è uno strappo É o paradiso Dieci cose fa a te É riuscita a mezza Dove c'è uno strappo É o paradiso É o ragazzo fortunato E che mi hanno regalato Sogno a mozio Fortunato Perché non c'è niente che obbligo Quando viene sera E tornerò da te A tanto me è andata La fortuna E mi conto A ti ancora Se bella come il sole A me mi fa impazzire Se bella come il sole A me mi fa impazzire 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 Obrigado!